Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, galera, nós vamos fazer aqui um vídeo enigmático, né, Mercy? Sim, galera! É aquele tipo de vídeo, assim, que vai agradar todos os públicos, porque é uma dúvida, é uma coisa, assim, que intriga a nossa mente, que a gente nunca sabe o porquê, que as crianças sempre choram. As crianças sempre fazem todo aquele fervo quando se deparam com docinhos feitos para crianças daquela sessão imperdível do caixa do mercado, né, Mercy? É incrível, galerinha! O mais incrível de tudo é que eles colocam ali na altura, que a criança tá aqui no colo, né? E aí ela já vai, tipo, se agarrando ali, né? Pega ali a espadinha, já se agarra na espada. Como é que você vai tirar a espada de uma criança? Não, nada a ver, irmão. Não sei, não tem como. Não tem como, galera, como é que você vai tirar o doce de uma criança? Não tem como. No mínimo vai dar uma guerra, né? O ditado já diz, é como tirar doce de uma criança, é difícil. É difícil. É difícil, galera. Então hoje a gente vai descobrir se esses doces de criança, que são, assim, mais embalagem, que a gente acredita, se eles têm um sabor gostoso, se eles são só embalagem, o que atrai é a embalagem ou a criança come uma vez e se lembra que aquilo é bom também, né? Eu acho que é mais embalagem. Só que tem um ponto nesse vídeo, que assim, eu com o Morse, ficamos de cara, tipo, de verdade, né, amor? E a gente vai contar no final. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Só no final. A gente vai falar pra vocês no final, deixar uma recomendação também. Porque assim, são doces bonitos, são doces que chamam pelo olho. Atrativo, né? Talvez a criança... Talvez, porque a gente não sabe. Então por isso hoje a gente vai provar. Será que ela compra só pelo olho, por ser bonita a embalagem, colorida? Ou ela se lembra que aquele docinho é gostoso? Será? Vamos começar então. Vamos provar. Vamos ver se esses doces aqui são... Será que a criança compra só pra brincar com a espada ou o docinho? Eu não sei nem abrir. Mor, eu acho que ela compra pra brincar com a espada. Ah, eu acho que é aqui que abre. Amor, já aproveita antes de você rasgar tudo essa embalagem aqui. Foca pra galera. Ah, é verdade, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é a nossa espada Tex. Tex. Esse daqui é pra fazer Tex-Mex. Tex-Mex, eu já me lembro de São Paulo, galera. São Paulo. Eu não sei, eu acho que essas bolinhas aqui, elas devem ter perdido muito sabor também ao passar dos anos. Antigamente era muito, muito açúcar. Antigamente tinha de... Tinha assim, tinha sabor, né? Tinha de tudo, né? Eu nem sei se é assim que era... Acho que é que é a moral. Essas crianças são mais inteligentes que eu, amor. É verdade. Pelo menos elas sabem abrir. Mor, é que você não sabe abrir nenhum embalagem. Eu não sei abrir. Não é esse o detalhe. Eu não sei não, só não perco pra uma criança pra abrir esse quilmers. Eu acho que você perde. Tá de frio, hein? As crianças estão mais inteligentes que nós, galera. Hoje em dia, crianças de 4, 5 anos aí, capazes de ensinar a gente a instalar um aplicativo no celular, não é? Mas é, com certeza. Tá, então vamos pro nosso primeiro teste. Eu tô curioso porque deve fazer aqui uns 25 anos, mais ou menos, que eu não como um negocinho desses. Nossa, eu vou dizer que aí também. E depois que a gente cresce, é difícil. Talvez seja só pelo brinquedo, hein? Talvez. Porque eu conheço criança aí que compra o brinquedo, compra as coisas, pega o brinquedo e dá o chocolate de lado. Ou, e pior, quando você vai no aniversário, ganha lá roupa, tudo pra aqui, dá roupa pra criança, dá brinquedo, meu Deus do céu. Dá brinquedo, eu sou dessa opinião. Fez o filho que compra roupa, né? Mas eu dou brinquedo pra criança brincar. Sim, porque a criança já se agarra ali, não quer saber de mais nada. E pode escrever, galera. Você vai na festinha, levou roupa, ela nem gosta de você. Não. Ela vai se lembrar de você em todas as festas que você é a tia que leva a roupa. E ela não vai gostar de você, provavelmente. Agora você leva um brinquedinho, você leva um chocolatinho, um agradinho, você vai ter um companheiro pro resto da vida. Vamos experimentar. Eu vou pegar a empinhadinha aqui já pra mim sentir. O sabor, né? O saborzinho. Vamos provar. Se fosse no meu tempo, com os dentes que a gente tinha, chamava dente de leite. Leite! Dente de leite. Ia quebrar meus dentes de leite. Porque é muito duro. Mas, amor, eu vou dizer uma coisa. As crianças estão com as dentes são mais fortes. Já doeu pra morder? Doeu. O meu também. Ainda mais com o aparelho. Só que eu achei que é o mesmo gosto do que antes era. Eu sinto que talvez seja mais fraco, porque tudo enfraqueceu o sabor. Tudo. Tudo enfraqueceu o gosto. Então, não sei. Eu acho que é meio mais fraco. Mas eu, se eu fosse criança, eu ia comprar mais pela espada mesmo. Eu também. Com certeza. Vou falar que eu ia comprar mais pela espada. O doce em si não me atrai muito, se eu fosse criança. Agora, amor, eu vou te falar uma coisa. Esse próximo brinquedo aqui é o sonho de toda criança. Que é um ovo surpresa de tatu. Que vem as tatu, tipo, tatu de tatuagem, entendeu? Ah, tatuagem. Porque quando a gente é criança, a gente tem um sonho de fazer tatuagem. Sei, um sonho de fazer tatuagem. Tipo essas tatuagens de chiclete, né? Mas esse aqui vem doce. Amor, eu não sei. A gente vai ter que abrir pra ver, né? Mostra lá pra galera, pra eles verem. Mas eu acho que vem tatuagem. Não, eu acho que vem, ó. Tem um negócio ali, ó. Ah, as bolinhas, pode ser também? Pode ser, não sei. Vamos mostrar aqui pra galera. Se esse daqui, ó. Por exemplo, nós comprimos como se fosse comida, galera. Sim. Se não for comida aqui, nós vamos ser umas pessoas enganadas. Vamos ser, com certeza. Eu vou ficar meio rebelde, porque... Eu tô indignado! Tava na sessão de comida. Tava na sessão de comida. Não tava na sessão de brinquedo. Verdade, mas tem que ter pelo menos uma coletinha, né? Engana até o pai e a mãe, porque se você for ver... Não, beleza, um docinho. Chega lá, é só o brinquedo. É verdade, é verdade. Sertei, Wanderlei. Olha, amor. Esse daqui, eu acho que ele tá assim... Duvidoso. Ah, vem. Vem as bolinhas. Eu sabia que ia vir alguma coisa, galera. Vem as bolinhas. Vem um carimbo, meu. Ah, um carimbo. E umas tatuagens também. Top. Não, esse aqui eu ia comprar. Ia fazer uma tatuagem na testa. Esse é um tribal, meu. Nossa, uma tatuagem top. Eu ia colocar no braço, mano. Olha, eu ia fazer aqui no braço, cara. Amor, e olha aqui do unicórnio. É bom que tem, tipo assim, pra... Ai, menina, né? Olha, esse aqui, as bolinhas já é menorzinha. Eu já gostei desse carimbinho. Só que eu acho que precisa fazer de ovelho. Nossa, e fica mesmo. Fica. Aqui, ó, na mão, aqui, ó. Nossa, esse aqui vale a pena, meu irmão. Vale, é top. Esse aqui dá pra fazer umas tatuagens artísticas. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ih, galera, mas... Olha lá, na minha mão. E que, na verdade, esse aqui não é tatuagem pra passar. Esse aqui é pra carimbar o caderno, né, amor? Tipo assim, ó, mas esse já é um... Nossa, eu nunca ia contar. Eu ia treinar tudo. Já tem o meu veredito. Não é pelas bolinhas, amorzinho. Esse aqui não é pelas bolinhas. É só pelo brinquedo. Só que essas bolinhas são bem menor já. Às vezes vai ser melhor de qualquer. Qual que é a classificação desse aqui? 0,3 também. Nossa, então aquela lá já tava maior, aquelas de lá. Sim. Vamos experimentar, então. Ver se essas bolinhas são boas ou se é a tatuagem ou se é o carimbinho. Uns brinquedos bem massa ainda, né? Bem legal. Oh, meu Deus. Vamos ver. Boa, né? Essa aqui tem sabor. E essa aqui é muito mais gostosa do que a outra. Muito mais. E se eu fosse comprar, eu ia comprar pelo doce esse, galera. Esse aqui é o gostinho do docinho, tá bom. Só que essas bolinhas não são gostosas de comer. Aqui que a gente adulto gosta de não trai, a gente gosta de comer uma outra coisa. Vamos pro nosso terceiro. Pro próximo. Nosso terceiro aqui já é mais, assim, pra comer mesmo. Um do creme. Que é uma coisa que chama atenção pela embalagem, por estar perto desses docinhos também, né, amor? Sim. Eles são, assim, chamam atenção. E esse daqui até na cidade come, né, amor? Sim, ele veio uma espatulazinha, galera, mas a gente perdeu. Só que, amor, isso não é um problema, que eu tenho duas mini colheres que vai dar bem certinho pra esse. Nossa, esse daqui tá olhuzão. Sabor da bonitano. Só dever, ele já tá bem olhuzão. Nossa, o meu sabor preferido desse era creme e chocolate. Na verdade, esses docinhos já não são muito lá aquelas coisas, né, muito gostosão. Verdade, verdade. E eu, assim, prefiro a Nutella. Ah, quem que não prefere? Mas tem no cita de gente adulto também, né, que vem no pote, tipo, Nutella. A imitação de Nutella. Sim. Vamos experimentar. Esse docinho até que é gostoso, assim. Se você for ver, é uma coisa que chama atenção, né? É um doce gostoso. Esse daqui, eu vou te falar, eu compro até depois de grande, amor. É isso, é verdade, amor? Se você for ver os doces, assim, que esses doces de criança, né, galera, eles têm essa parte do brinquedo já pra ser um dois em um, né? Sim. Então você compra ali o brinquedo que a criança quer e ainda assim você tem um docinho, né, se você for ver. Bom, vamos pro nosso terceiro aqui, que nada tem nome hoje, galera. Nada vai ter nome, são tudo marcas, assim. O que mais resta aí é o aviso. O aviso. E nós saber no final se é por conta do doce ou se é por conta do brinquedo, né, mas... E outra coisa, não se esqueçam do que a gente vai contar no final o que, né, a gente ficou de cara. Esse aqui talvez seja chocolate, eu vou falar. Chocolate, vou tentar, tipo, dois de chocolate, assim, né? É, não sei também. Vamos experimentar. Esse aqui já é floquinhos de arroz, né, amor? E é mais gostosinho de comer, né? Tipo com uma coberturinha ali de chocolate. É, já parece ser... É, parece não. Ele é chocolate, né? Sim. Chocolate branco, chocolate preto. Gostoso. E floquinhos de arroz, esse é gostosinho. Só que esse aqui já as crianças brincam ainda de alguma coisa? Isso aqui? Brinca, né? Amor, sim, sabe por quê? Pensa, se a criança tem ali meio que uma fazendinha, uma coisinha, vai ser tipo a galinha dela. Sempre dá, né, amor? Criança inventa coisa pra tudo. Mas, ó, vou falar pra você uma coisa. Eu não sei, eu acho, eu tô chegando na conclusão que as crianças compram isso aqui só por causa das porcaria dos brinquedos. Com certeza, amor. Você não acha? Eu acho que é a conclusão mais certa. Porque... A criança compra, não pelo doce, mas pelo que ela tem ali, né? Porque ninguém foca numa qualidade de alimento, ninguém foca numa nutrição ali pra pessoa. Sim. O chocolate, se você for ver, assim, é uma coisa, uma guloseima ali, né? Sim. Que você come horas aleatórias, mas que ele ainda, assim, ele tem lá porcentagem, ele tem um valor nutricional, alguma coisa, já essas coisinhas, assim... E, tipo assim, é muito mais gostoso, né? Tipo, do que essas bolinhas. Mas, amor, vamos contar agora pra eles o que tem nessa espadinha aqui de tão especial. É, na verdade, todos eles têm uma coisa especial, galera, que é a data de validade. Sim. E aí fica a pergunta, essa data de validade tão longa, será que faz bem você comer essas coisinhas que vem? Será que não vale mais a pena se comprar só pelo brinquedo mesmo, né? Sim, exatamente. Às vezes, o mais recomendado é pegar e jogar essas bolinhas fora e dar só espada pra criança comer, né? Se você tá aí, tem que ter alguma supervisão, mas pense bem em vocês aí, corante, açúcar... A validade disso aqui, galera, tem quatro anos a mais do que a gente tá hoje. Sim. Então, no ano que a gente tá hoje, pra mais quatro anos. Então, imagine... Um queijo, um arroz, um feijão, não dura isso? Não, não dura. Se você cozinhar o arroz, ele vai durar ali três dias. E por que que tem ali que faz isso aí durar tanto, tanto? Coisa boa que não é. Até o próprio açúcar validado não é maior, a gente teve a curiosidade de ver, não é tão grande assim, galera. Exatamente. O açúcar dura ali meses. Isso, e igual aqui, por exemplo, as outras coisinhas aqui, são três anos. Esse aqui é quatro e esse aqui é três anos a validade que a gente tá hoje. Então, é muito, tipo assim... É muito discrepante, né, galera? Mas, enfim, galera, chegue na conclusão, amor. Eu compraria se eu fosse criança por conta dos brinquedos. Com certeza. Eu acho que as crianças no mercado que faz tudo aquele alvoroço lá é por conta do brinquedo. Não é pra comer, não. E, amor, esses aqui ainda são brinquedos simples. Tem aqueles outros que giram, aquelas arginhas. Porque sai luz. Isso. Tem os pirulicópteros. Você era no tempo do pirulicóptero? Sim, eu era, eu era. Mas pegava aqui... Nossa, que legal. Galera, eu gostava de comprar e já sempre gostei de comer pirulito. Pra mim, ó, comia e ficava rodando tudo. Nossa, aquele era massa, né? Sim. Mas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. A curiosidade está aí. As crianças compram comidas de criança por conta dos brinquedos. Não é por causa da comida. Porque a comida não é boa, não vale a pena vocês experimentarem. Se você ficou curioso, assim, compra, mas dê o presentinho pra alguém que vai ser mais útil. Com certeza, galera. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, me diz as horas da tarde, se repetir um novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Tchau!